O veículo que vocês estão vendo aí é a nova Pajero Sport 2010 que a Mitsubishi acaba de lançar aqui em São Paulo. O carro agora conta com uma grande novidade que vai mexer com o mercado. O seu motor V6 acaba de ser Flex. O primeiro no Brasil. O carro conta com um motor 3.5 abastecido com álcool com potência de 205 cavalos. Abastecido com gasolina com 200 cavalos. A grande pergunta é, o que mudou da Pajero anterior para a nova versão 2010? O carro agora vem com um novo spoiler. Como vocês percebem aí. Ganhou também um novo refletor traseiro. O aro ficou maior. O antigo que era 16 polegadas agora ficou com 17 polegadas. O pneu que era mais de uso urbano agora ficou para todo tipo de terreno. A capacidade de tanque também aumentou. Antes, que era de 74, agora tem autonomia de 90 litros. O carro ganhou uma nova grade frontal. Internamente, o veículo adquiriu um aspecto mais dark, mais black, como se diz. Mesclando com detalhes cinzas. Vocês percebem aí o novo grafismo do painel. O carro adquiriu também um novo som. Um novo ar-condicionado. A alavanca também ganhou revestimento em couro. Sua transmissão é automática, com 4 velocidades. Você vê outro detalhe também aqui de cinza. A entrada aqui, USB. Como vocês percebem. Muitos também portas-objetos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Veja a cor preta em predominância. Misturada assim com cinza. Bom, vocês querem saber mais? Mais novidades? Leiam no caderno automóvel desta quarta-feira. E aí E aí Obrigado.